O acordo feito entre os poderes contempla os dois governos, o que está aí e o próximo governo. O deputado Mauro Tapetim faz parte deste governo. Foi um acordo que contemplou os dois lados? Foi um entendimento. O governador Zé Filho com a sua acessibilidade e nós nos orientou a atender a solicitação da equipe de transição do governador Elton Dias e nós aqui, juntamente à Assembleia com os poderes que são interessados pelo orçamento, nós fizemos, acredito, que foi uma grande vitória que essa casa fez aumentando o orçamento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nós fizemos um bom trabalho, acredito que saiu todos os poderes satisfeitos, todos os poderes beneficiados com o que desejavam. Chegamos ao entendimento com 20.2 para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público, 19,1% para o Tribunal de Contas e 12% para a Assembleia. A Assembleia dando esta contribuição ao quebrar aquele erro do passado de fazer aumentos lineares. Os aumentos lineares aprofundavam as distorções que existem no orçamento geral do Estado. Ao tratar de maneira igual poderes desiguais, agora nós estamos inaugurando uma tendência que deverá se aprofundar com o tempo de olhar a situação específica de cada poder e olhar a situação financeira do Estado para fazer os ajustes necessários. Legenda Adriana Zanotto